Te encontrei Mostrou-me a cruz cheia de sangue, lugar de perdão O lugar onde tenho sempre que voltar Pra lembrar do quanto Ele me amou Glorioso Rei Me rendo aos Teus pés e adoro quem Tu és Glorioso Rei Arranca o que há de mim E enche-me do que há em Ti Perto está Me atende em um chamar e coisas grandes Mas é quem me diz Minha graça é o que Te basta, então descansa em mim Ele está A minha alegria, a minha justiça e paz Ele eu sou Viverei por esse amor Te amo, Te amo, Senhor Glorioso Rei Me rendo aos Teus pés e adoro quem Tu és Glorioso Rei Arranca o que há de mim Arranca o que há de mim E enche-me do que há em Ti Enche-me do que há em Ti Eu sou o Teu Uh Eu sou o Teu Eu sou o Teu Justiça e paz Ele eu sou Viverei por esse amor Te amo, te amo Senhor Glorioso, rei Me rendo aos teus pés Adorno quem tu és Glorioso, rei Arranco o que há de mim Me enche-me do que há em ti Glorioso, rei Me rendo, me entrego Eu sou teu Glorioso, rei Eu te encontrei Quando tudo eram trevas Me entreguei a ti Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei